Pode vir, bebê Cedo, antes do vizinho levantar Porque eu não gosto de aumentar polêmica Também não gosto de me divulgar Tudo que é gostoso é sempre discutido Você já sabe o que você vai me mostrar Aí a gente vai ficar atentado Nosso colchão é quem vai testemunhar O nosso cobertor sabe o que a gente faz Porque ele não precisa pra poder falar Aí a gente vai ficar atentado Nosso colchão é quem vai testemunhar O nosso cobertor sabe o que a gente faz Porque ele não precisa pra poder falar Você pode ver que eu vou guardar segredos Vou arrumar a nossa cama pra gente deitar Você vem à noite e sai de manhã cedo Antes do vizinho levantar Você pode ver que eu vou guardar segredos Vou arrumar a nossa cama pra gente deitar Você vem à noite e sai de manhã cedo Antes do vizinho levantar Porque eu não gosto de aumentar polêmica Também não gosto de me divulgar Tudo que é gostoso é sempre discutido Você já sabe o que você vai me mostrar Aí a gente vai ficar atentado Nosso colchão é quem vai testemunhar O nosso cobertor sabe o que a gente faz Porque ele não precisa pra poder falar Aí a gente vai ficar atentado Nosso colchão é quem vai testemunhar O nosso cobertor sabe o que a gente faz Porque ele não precisa pra poder falar O nosso cobertor sabe o que vai testemunhar 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 Obrigado.